Essa questão do celular é importante, né? Se tocar. A gente não começou a sentir, eu acho, ainda o boom, né? Que vai dar do efeito, né? Porque é uma coisa nova ainda pra quem nasce já mexendo o celular, diferente da gente que começou a mexer com isso aí, aprendendo. Mas será que a gente vai sentir em breve os efeitos desse uso excessivo, doutor? Não sente, mas sente, Lucas. Sabe por quê? Eu tava conversando nesses últimos tempos com alguns pacientes, que tem muita gente que chega e diz assim, pra mim, ó, acho que a idade chegou, por causa das dores, né? E no meu sistema de atendimento, eu tenho lá um painel onde ele me dá todos os dados, número de mulheres, homens, e também me dá a faixa etária que eu mais atendo. Pra maioria das pessoas que eu pergunto, se eu perguntar pra você, possivelmente você vai me dizer, qual que é a idade que tu acha que eu tenho ali, a faixa etária que mais eu atendo? Sim. A maioria das pessoas, ah, cinquenta e poucos, sessenta e poucos anos. É, é. Entre os vinte e sete e os trinta e sete anos. Olha aí. Então é uma população muito jovem. Aham. E por quê? Eu coloco, eu digo, é muito da questão da tecnologia, é muito tempo sentado. Então já tá tendo esse reflexo já aqui, hein? Hoje se a gente for pegar, claro que não é toda a propriedade do interior, tá? Mas se a gente for traçar uma linha aí de cinquenta anos pra cá. Há cinquenta anos atrás, o agricultor, pra ele fazer lá o plantio, era muito mais manual do que em maquinário. É. Hoje, tem muitos, claro que não são todos, mas tem muito agricultor que tem uma máquina lá, pra plantio mesmo, ou pra colheita, que aquela máquina ele entra, tem ar-condicionado, ele pouco faz movimento, o banco gira muitas vezes. Sim. Então, até o trabalho que ele era mais braçal há cinquenta anos atrás, hoje ele tá muito mais sedentário. Uhum. E daí essa pessoa, em boa parte, sai da máquina, vai pra casa, sofá, televisão. Sim. Ou sofá, celular. Então fica durante o dia de trabalho, enfim, a maior parte do tempo sentado e não faz exercício físico. Uhum. Então é uma geração mais sedentária, é uma geração mais sedentária. E outra coisa que eu observo também é que a maioria das pessoas que procura a quiropraxia por prevenção, a maioria não, totalmente, que procura por prevenção, porque nem todo mundo procura por dor. Sim. Mas a maioria que procura por prevenção é pelo fato de que faz exercício físico e quer se cuidar. Quer melhorar, potencializar a atividade física e acaba procurando alternativas que vão ajudar nisso. Sim. Então já são pessoas que têm um cuidado maior, que já têm uma preocupação maior com a saúde. Então já são pessoas que têm um cuidado maior com a saúde. Então já são pessoas que têm um cuidado maior com a saúde. Então já são pessoas que devem professional com a saúde.